Bom dia pessoal, hoje eu decidi vlogar, hoje é dia, ora bem, 23 de agosto e são agora 8 horas e 43 minutos, é realmente muito cedo, eu acordei e estava com uma pica de ir correr, vocês não têm noção, o tempo, é aquele tempo de verão que eu adoro, que é tipo, de manhã está bom, mas está aquele vasquinho agradável, estão a perceber? Então eu decidi ir correr, não sei porquê. Eu também hoje decidi vlogar para vos dar assim um update e assim do que é que se passa comigo, porque eu realmente só tenho posto e publicado vídeos e esses vídeos já foram gravados há algum tempo, já estão a ser mesmo programados há algum tempo, porque muita gente se calhar sabe, outras pessoas não sabem, eu fui para estágio, o estágio dura dois meses, um mês e qualquer coisa, depende. Então eu vim de ontem ontem embora e eu não tive ainda tempo para fazer muita coisa, ontem, eu cheguei ontem ontem à noite exatamente por isso, ontem foi o meu dia oficial para chegar, então eu estive aí a fazer umas coisas, a organizar e tal, a tirar toda a minha mala, a pôr roupa a lavar e assim, porquê? Porque amanhã já vou de férias, vou oficialmente fazer uma viagem enorme, que eu estou muito ansiosa e vou-vos mostrar tudo, é isso. O momento mais esperado desta manhã, o meu café. Tchau, 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 tchau. Então gente, vou começar a tomar o meu pequeno almoço. Quando eu vou correr eu gosto sempre de tomar, comer alguma coisa assim saudável, porque já que vai ser saudável, para ir correr também vai ser saudável para tomar pequeno almoço, por isso. Então vou aproveitar agora que estou em casa para comer saudável, porque depois nas férias é o piorinho, não é? Então vou basicamente explicar o que é que eu estou a comer. Então, aqui tem um iogurte de morango, como banana, aveia e 4 cereais crocantes. Depois, por exemplo, que tenho em casa um fruto seco, eu como. Aqui o meu café, basicamente é um café, não é? De máquina, não é daqueles espressos. E detalhe, bebida de soja. Bebida de soja que tem sabor a baunilha, exatamente. O que é que acontece? Não deito açúcar, porque a bebida de baunilha já é bastante doce. Então, eu consigo beber perfeitamente e acredito em que eu sou daquelas pessoas que precisa quase açúcar para tudo. Para o café eu não consigo tomar de açúcar, para o chá, para tudo. Então, o que é que eu faço? Metade café, metade bebida de soja e fica top mesmo. Não preciso de estar a deitar açúcar e já está a fazer o leite, bebida de soja, pronto. Não é que você? É isso, vamos lá então comer. Gente, eu decidi não ir correr e ir andar, mas com esta companheira aqui, nove e um quarto. E eu não quero que o sol venha totalmente, quero... Então, gente, caminhada feita, banho tomado. Eu demorei cerca de meia hora a andar, porque a minha casa não aguenta assim tanto tempo a andar. Então, foi uma meia horinha, 15 minutos para lá, 15 minutos para cá. E foi tudo bem. Agora eu vou me vestir porque vou ao centro, vou lá ao banco e assim com a minha mãe. E já venho. Então, gente, já cheguei a casa, já troquei de roupa. E agora é meia dia 20, mais ou menos. E eu vou passar a ferro toda aquela roupa que eu trouxe dos tais depois a lavar, que é para conseguir hoje à tarde meter tudo na mala a lavar, tudo na mala a lavar, tudo na mala já pronto, porque amanhã de manhã, logo amanhã cedo, eu já acordo e tenho que sair. Por isso, vão ver se faço tudo hoje. Logo à tarde queria também tratar uns assuntos, tipo, no computador e assim. E depois também tenho que editar este vídeo porque eu quero que ele saia hoje. É isso. Vou então me passar a minha roupinha a ferro. Então, gente, a mala já está pronta. Consegui terminar. São agora 3 horas, acho eu. Então, eu vou-vos mostrar o que é que eu estou. Aqui em cima, leve então os sapatos, acessórios para a câmera, acessórios, acessórios mesmo. As minhas necessárias que eu preciso, produtos, carregadores, bala, maquilhagem. Então é isso, gente. Vou dar como terminado este vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não percam os próximos vídeos porque eu espero mesmo que sejam tops. Então é isso. Um beijo enorme. Tchau.